O que que tu falou? Ah, pegou a Andromeda agora, né? Ele tá lá do outro lado Tem um Dawnlight puto vindo E aí 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 A travou aqui Mandei acabar a olhota pra frente e o moleco foi pra trás E aí E aí É sobre isso Um, dois, três, cinco! Um, dois, três, três, seis, 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 seis! paddle it's not the time to go now! eh, ah tá! Nunca tava me perguntando aqui óh Ah tá! Nunca tava me perguntando aqui óh mas e caralho! O maluco puxou o meca agora! Mano, o que é isso? Mano, não sei ver como é que esses caras estão sendo batidos. É simples demais. Eu vou pegar esses caras por trás. Oh, vou te falar. Vale muito mais a pena jogar com o pulsar do que com o meca novo. Isso é real? Isso é real. Vai ter com o H. Vou resaltar. Vou resaltar. O que é isso? Tem aquele dando vários tiros aqui O que é isso? 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 Não O que é isso? 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 que é duro